Este acidente foi registrado às 10 horas da noite deste domingo na Avenida Tupi, Zona Sul de Pato Branco. A polícia militar foi acionada e ao chegar no local, a vítima já havia sido atendida pelo SAMU e conduzido a UPA em estado grave e entubada, mas ela não resistiu e acabou falecendo. Esta foi a moto que atropelou o rapaz, uma Honda CG 160, cor vermelha, conduzida por um motociclista que sofreu ferimentos leves e dispensou atendimento. O motociclista relatou à polícia militar que estava transitando pela Avenida Tupi, no sentido Centro, Zona Sul, quando avistou um homem atravessando a avenida, andando em zigue-zague, aparentando estar embriagado. Ele disse que tentou desviar o pedestre, mas acabou não conseguindo. O corpo do homem está aqui no Instituto Médico Legal de Pato Branco e foi identificado pela digital como sendo o corpo de Jair Mendes dos Anjos, 53 anos de idade. E agora aguarda por familiares para o reconhecimento e liberação para o sepultamento. Ele estava sem os documentos no momento do acidente. Informação aqui do Instituto Médico Legal para o Repórter Cidadão.